Alô? Oi, Renato? Sou eu mesmo, e aí mano, e aí? Cê é louco, véi? E aí? Na sua casa? Ah, não, mentira Posso? Sério? Jura? Nossa, eu vou realizar um sonho, cara Pô, mano, valeu, véi Obrigado, de verdade mesmo, cara Muito obrigado Valeu, mano, valeu Cê é louco, véi Vou conhecer a casa dos Hunters hoje, véi Na moral, vou conhecer a casa dos Hunters É, meu parceiro O dia tá lindo, clima ensolarado Daquele jeitão Mais um dia, né? Graças a Deus Mais um dia de correria aqui, né? Partiu e resolveu Ali na rua Depois E lá na casa dos Hunters, véi Cê é louco, véi Deixando minha motoca daquela esquentadinha aqui, véi Cê é louco, véi, que motoca linda, véi Partiu e resolveu os B.O. na rua Depois de ir pra cá do Renato Garcia Aquele jeitão Tome Eita, não saiu não, grau não, mano Agora sai É, meu parceiro Primeiro B.O. Vai passar aqui na... Na... Ah, mas depois tem que dar um cheiro aqui nessa oficina, véi Depois tem que dar um cheiro nessa oficina Mas o primeiro B.O. vai vir comer aqui, véi Primeiro alguma coisa aqui que eu tô com fome E é isso, véi Eu comi um lanche aqui porque eu não tomei café em casa Fiquei com preguiça de fazer comida, véi Com preguiça de fazer comida em casa Vou comer uma pizza aqui, véi Um negocinho aqui de 10 contos, né? Então, que o dinheiro que eu tenho no bolso é 10 contos Não trabalhei esse dia Ah, não Vou pegar esse de 5 contos aqui, que é mais barato É bom que eu economizo dinheiro, véi Na moral Economizo dinheiro, boto chegar ali na frente e boto 5 contos de gasolina e já era Mec Terminar de comer aqui meu rango Valeu, seu dojão aí Valeu, seu sacana Agora eu vou ali botar 5 contos de gasolina, né? Aquele jeitão E é isso, a moto é com a preguiça de gasolina, véi Partiu, abastecer a moto Depois tem que dar um cheiro aí na oficina Ver se eu vejo O parceiro aí Trocar uma ideia com ele aí Dos assuntos aí, véi Deixa eu botar aqui 5 contos de gasolina Aquele jeitão Bota 5 contos aí meu patrão Eu botei aqui já 5 contos de gasolina Agora Eu vou ali dar um cheiro ali na casa do parceiro ali Eita, o Zão Eita, meu Deus A PRF dentro da cidade, véi Que onda, véi Na moral, véi PRF dentro da cidade, mano Passar aqui nesse mercado Fazer umas compras aqui no cartão de débito, né? Fazer umas compras aqui fiado Que dinheiro tá ousado esses dias, véi Dinheiro tá ousado É, meu parceiro, suave? Deixa eu ver aqui Pô, véi Tem nada que eu quero Que ele não pode sorvete aqui pra me tomar Mas esses pós de sorvete tudo fuleiro, véi Vou levar nada não, véi Melhor economizar dinheiro mesmo Vou pra casa do Renato Garcia Lá vou comer Mano, vou comer tanta coisa lá na casa do Renato Garcia, véi Que vai ser uma maravilha Eita, pega Do nada começou a chover, véi Do nada começou a chover Cadê? Que susto, véi Do nada anoiteceu Começou a chover, véi Deixa eu passar logo ali na oficina do parceiro Pra depois ir lá na casa do Renato, véi Olha o grau Toma Cê é louco, fi, ó Grau de quebra-mola Toma aí, ó Vai segurando, moleque Vai segurando Olha aí, olha aí, olha aí Vai segurando, moleque Toma aí, ó Deixa eu ver se o parceiro tá aqui Eita, deixa eu dar a volta aqui Deixa eu ver se o parceiro Genovel vai estar aqui Eita, meu Deus Meu Deus, o carro pegando fogo aqui, véi Ô, Zé Meu Deus do céu, véi Aqui é o lava-jato do cara, mano Pegou Explodiu o carro do cara, mano Meu Deus, véi Cadê o povo daqui, mano? Cadê o pessoal daqui, véi? Que viagem, véi Vai me sair daqui, véi Pra depois sobrar pra mim e sair, já era Vou me sair Vou pra casa do Renato Garcia O Renato Garcia me mandou a localização aqui da casa dele Partiu pra casa do Renato, véi Conheci a casa dos Hunters Cê é louco, véi Que sonho, mano Que sonho que eu tô realizando Na moral, véi Chegar lá e ver os carros dele, véi Nossa, véi Tô ansioso pra ver os carros dele, véi Tô ansioso Né A gente tem que ir lá E chegar lá o mais rápido possível Pra voltar o mais rápido possível Aqui, oito horas Eu tenho que tá no meu trampo Oito da noite Pra fazer uma entrega aí, mano Tem que fazer uma entrega Oito da noite hoje Então eu tenho que chegar cedo, véi Chegar cedo Porque senão dá ruim pra nós, véi Senão nos perde nosso bico O único trampo que nós tem Não vai perder, né? Mas não vai perder, não Não vai perder, não Vai dar tudo certo Ó o grau aí, ó De quebrão Cê é louco, meu parceiro Puxar um grau aqui de novo Toma Vai segurando, meu parceiro Toma de novo aqui, ó Toma Vem a moto Vem não Vem a filha da mãe Vem nada Essa moto Pesada, meu parceiro Ó, fechada Ó, fechada Filho de uma égua Vou subir aqui Pegando pra casa do Renato Conhecer aí a casa do Renato Garcia Mano, já pensou ele me chamar pra morar com ele, cara Ia ser top demais, mano Se o Renato Garcia me chamar pra morar com ele Ia ser bem da hora, véi Ia ser bem da hora Não é uma realidade bem distante, mas que Ia ser top se ele chamasse, mano Nossa, mano Renato Garcia chamando pra morar na casa dele, cara Cê é louco, ia ser lindo demais, mano Mas aí chegamos na casa do Renato Garcia Vou deixar a mão toca aqui E aí, Renato Meu parceiro suave De boa, assim na nave É, mas e aí Eu posso conhecer a casa e tudo mais Posso? Beleza, cara Beleza Valeu, véi Muito obrigado aí pelo convite aí Que cê me fez, tá ligado De... Eu quero lhe agradecer por eu poder estar aqui Certo Calma, Renato Cê tá loucão aí, véi Calma aí, meu parceiro Tenha calma aí Valeu, véi Muito obrigado por cê ter me deixado vir pra sua casa É... Descobri que a gente é prima agora, né E valeu aí, véi De coração mesmo Agora eu vou explorar sua casa aqui Pode ficar tranquilo Que eu não vou bagunçar nada não, viu É, rapaziada O Renato Garcia liberou nós aqui Pra gente explorar a casa dele aqui, véi Cê é louco Depois amanhã eu vou fazer um vídeo Mostrando a garagem dos sonhos aí, né Bora ver a casa dele aqui Bora ver a casa dele aqui Né, ó Tem um jardim dedicado, véi O cara tem um jardim dedicado, mano O cara é insano, viu Tem um jardim dedicado Aqui tem um quarto, véi Da hora Né, aqui outro quarto aqui Outro quarto pro lado de cá Bem da hora A casa do cara é grande demais, mano Aqui só tem quarto nessa avenida, rapaziada Só tem quarto Aqui tem um... Ó, que da hora Aqui também, véi Lugar massa Né, ó Cozinha aqui, ó Sei lá O que é isso aqui, véi Ó, véi O que é aqui, né Então a cozinha Da hora Ó pra isso aqui, véi Que da hora, mano Que da hora, rapaziada Que da hora Olha, mano Essa casa é muito grande, véi É muito grande Cês não tá ligado, véi Ó Ó Ó o tamanho da mesa de jantar, mano Cê tá doido, ó Ó isso aqui, véi Aqui tem uma sala de cinema Essa casa aqui é grande demais, su Olha pra isso Olha o que tem aqui mais Um tapete aqui de urso Tá pega, mano A casa é grande, viu, véi A casa é grande demais, véi Cê é louco Nunca vi uma casa desse tamanho Nunca vi uma casa desse tamanho Olha a casa grandona, véi Cê tá doido, véi A casa é um absurdo de grande, véi Cê é doido, rapaziada Que sonho, mano Que sonho Eu sempre vi essa casa aqui nos vídeos E nunca imaginei que um dia eu ia estar entrando nela E conhecendo ela, né, véi Nunca imaginei Né Ó que lugar da hora, véi Quem diria que um dia eu ia estar aqui dentro, né, véi O tanto que eu vi essas casas aqui Essa casa aqui por vídeo A academia, ó Essa academia que eu já vi nos vídeos já, ó E hoje eu tô realizando o sonho De poder estar aqui na casa do Renato Garcia, cara Nossa Ó o cara, a piscina que ele tem dentro de casa Cê é louco, véi Que top, mano É, e aqui na frente é a saída já É, conhece a marca do Renato Garcia, hein, mano Ele disse que não tem ninguém em casa Só tá ele O pessoal, todo mundo tá viajando Né Então Que top, cara Que top Eu tenho que estar no trabalho daqui a 4 horas Né E eu vou ver aqui Se eu consigo fazer um vídeo mostrando a garagem dos sonhos Porque não tem nenhum carro aqui, véi Não tem nenhum carro aqui, como vocês podem ver Né E aí depois eu volto aqui outro dia Pra ver aí se eu consigo fazer um vídeo mostrando a garagem dos sonhos Beleza, rapaziada Só esse carro que fuleirão aí Mas é isso, né É Vou ver se o Renato Garcia Vou conversar com o Renato Garcia ali, mano Eita, mano Já pensou se o rapaziada Se ele me chama pra morar aqui, mano Tomara que o Renato Garcia me chame Pra morar com ele, mano Cê é louco Ia ser bem top, hein Ia ser da hora, véi